Começou a perceber que a sua visão está dupla? Assista esse vídeo que eu vou te contar quais são as principais causas de diplopia. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Cláudia Delclaro, oftalmologista, e criei esse canal pra você, pra você que é preocupado com a sua visão, pra você que quer aprender definitivamente como cuidar melhor dos seus olhos. É aqui que você terá as melhores respostas. Então, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo e clique no sininho, porque toda semana são três vídeos novos. A diplopia é quando nós enxergamos um objeto duplamente. Por exemplo, aqui eu estou olhando pra você com a câmera, e se eu tivesse diplopia, eu poderia estar vendo duas câmeras, uma do lado da outra, no caso da diplopia horizontal, ou duas câmeras, uma em cima da outra, no caso da diplopia vertical. Existem diplopias que são facilmente corrigidas, simplesmente com a correção de óculos você consegue voltar a enxergar normal. Agora existem outras que já são bem mais complicadas. Então, se é isso que você está procurando, se você gostou desse assunto, já vai me deixando muito, muito like e fica comigo até o final desse vídeo. Para a gente facilitar aqui o nosso assunto, nós dividimos a diplopia em dois tipos, a monocular e a binocular. A monocular é aquela diplopia que mesmo que eu fecho o outro olho, eu ainda continuo vendo duplo. E a binocular é a diplopia que se eu fechar o outro olho, eu paro de ver duplo, tudo se normaliza. Esse teste você facilmente aí pode fazer na sua casa e já descobri se você tem a diplopia monocular e binocular. E aproveita e já me conta aqui, me conta o que você está sentindo, se a tua diplopia é monocular, se ela é binocular, que logo, logo eu já vou te responder. Bom, então vamos começar pela monocular, que é aquela em que mesmo que eu fecho o outro olho, a diplopia continua. Ela pode ser causada por erros refrativos, como miopia, astigmatismo. Ela pode ser causada também por alterações na córnea, irregularidades na córnea, pelo ceratocone, que é uma doença em que a córnea vai se tornando bicuda, uma doença progressiva. Ela pode ser causada também pela catarata, que é a opacidade lá do cristalino, em que você consegue resolver isso através da cirurgia. E também ela pode ser causada por alterações no filme lacrimal. Pessoas que têm o olho muito seco, ficam com essa superfície anterior do olho irregular e pode dar essa sensação de visão dupla. Agora, a diplopia binocular, ela já pode estar relacionada com outras causas totalmente diferentes. Por exemplo, uma delas é o desalinhamento dos olhos, o estrabismo. Muitas pessoas já nascem com estrabismo e aí elas já não sentem tanto a visão dupla. Mas, às vezes, o que acontece é que esse estrabismo, ele pode se desestabilizar aí ao longo da vida e você, de repente, começar a sentir a diplopia. Também o estrabismo pode vir de outros problemas, como a miastenia grave. Ele pode vir através de paralisia dos pares cranianos, do terceiro, do quarto e do sexto par craniano. Pode provocar essa mudança na mobilidade ocular, pode paralisar os nossos olhos. E aí você começa, assim, repentinamente sentir a visão dupla. Doenças aqui na órbita também podem estar causando a diplopia, porque elas já afetam diretamente essa musculatura extraocular. Podem ser doenças inflamatórias ou mesmo pode ser um trauma, fratura do assoalho de órbita, quando você bate o carro, leva um soco muito forte. Pode haver esse pensamento da musculatura extraocular e você, de repente, começar a ver duplo. Outras causas também são mais a nível neurológico, como, por exemplo, um AVC, que aí ele já vem associado com outras queixas neurológicas, como dificuldade de mobilidade, de pernas, de braços, de fala, de nível de consciência. Ou até mesmo um caso de tumor cerebral pode, muitas vezes, ter como primeira manifestação essa diplopia. Então, é lógico, né? Se você, de repente, começou a sentir diplopia, você deve procurar urgente um oftalmologista para identificar rapidamente qual é essa causa. Gostou desse vídeo? Compartilha agora mesmo com seus amigos para que eles também possam ter acesso a essas importantes informações. E se você ficou com mais alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários. Logo, logo eu te respondo. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!